Vamos seguindo por aqui com o Honda Civic mais exótico de Vitória Lembrando a vocês, não foi nossa equipe que fez desse carro Mas eu vou mostrar os detalhes para vocês Adesivo refletivo no para-choque Customização do Flamengo no capu Insufilme espelhado nas laterais no traseiro Aqui atrás ainda tem uns adesivos refletivos Escapamento duplo, rodas aro 20 As coluninhas são cromadas, olha aí E tem insufilme espelhado até no para-brisa Justamente por isso que ele está aqui Vamos estar trocando esse insufilme É horrível a visibilidade de dentro para fora Olha aí, muito escuro Vamos estar trocando e aplicando a película de nanocerâmica E aí, diferenciado Honda Civic? O que vocês acharam?